E aí ó filha do ingresso quem pensou em ó que ainda existe bilheteria né rapaziada Eu tô com a Luzia aqui, Luzia que vende, o que que é? Caipirinha ou Luzia? Caipirinha do que que tem aí? Birmão e Maracujá. Birmão e Maracujá, tá saindo muito hoje ou não? Hoje tá mais fraco? Ah mas depois do jogo se ganhar a galera vem beber né? Obrigado. Aí rapaziada, tô com o Bruno, que isso. Bruno, começo de Campeonato Brasileiro, que esperar do Palmeiras aí no Brasileiro? Você acha que o Palmeiras, mesmo com o elenco reduzido né, agora fez umas contratatórios, mas você acha que no Brasileiro dá pra brigar por todas as competições? Eu acho que dá, eu acho que dá. O Abel Ferreira era um cara fenomenal e ele vai conseguir lidar o time bem nas três competições. E o Devinho hoje, será que joga ou não? Joga, faz gol contra e comemora ainda. Caralho, é demais né? Valeu mano. E o Palpite? Palpite 4 a 0 hoje o Palmeiras, o Chad Rios vai fazer gol e o Arturo também. Aí sim. Acabei de dar entrevista aqui hein, perguntaram do Deverson pra mim. Falei né, resumindo o Deverson uma palavra? Louco. Louco. Louco? Louco, louco. Por quê? Ah, é esse cara que acho que não pensa muito né, antes de fazer as coisas né, mas é um cara que tem um coração bom e ainda ajuda o Palmeiras a conquistar a Libertadores em cima do Flamengo. Louco. 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 Louco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... nooooo!! Boa caralhaje! Aplausos Obrigadão a todo mundo que acompanhou o vlog Deixa seu like aí, ativa o sininho Se inscreve no canal Dá aquela força lá porque o Youtube não tá ajudando A gente, por favor rapaziada Grande abraço pra todo mundo Valeu, até quinta-feira, grande abraço